Quando eu digo que eu tenho que fatorar, é porque eu fatoro. E quando eu sinto essa loucura de dizer que eu te quero, te amo. E quando eu sinto essa loucura de dizer que eu te quero, te amo. Pra eu sinto essa loucura de dizer que eu te quero, te amo.